Fala rapaziada, no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como sair do gol no futsal, vamos nessa E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete, começando aqui pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje vou fazer um tutorial de como sair do gol no futsal na prática Vou ensinar o posicionamento, como sair certinho pra sempre diminuir o espaço do atacante Lembrando que sair do gol é uma coisa fundamental pra tanto os goleiros de futsal quanto os goleiros de campo Porém aqueles que sabem sair do gol de verdade acabam se destacando na sua posição como grandes goleiros do futebol e do futsal internacional Não sou goleiro de futsal, sou goleiro de campo, mas hoje vou ensinar aqui pra vocês o que eu sei e o que vocês precisam aprender, beleza? Então, bora pro tutorial A primeira dica que vou dar pra vocês é sempre sair num atacante com os olhos abertos, olhando fixos pra bola É bem comum os goleiros sempre saírem virando a cara assim pra não tomar bolada E acabam sempre tomando gol de cavadinha ou são driblados Então uma dica importante, sempre saírem com os olhos fixos na bola A segunda dica é nunca se definir antes do atacante Sempre aguentar o máximo que puder e não acabar definindo o canto que você vai escolher ou se vai sair muito, se vai sair pouco Sempre tenta enganar o atacante esperando o máximo que você puder A próxima dica é sempre sair com a mão em movimento diminuindo o espaço do atacante Sempre fechando os espaços, fechando o ângulo para não levar o gol Agora vamos para as dicas do posicionamento no gol do futsal Uma dica muito importante é que você não deve, na hora de fazer isso, encostar o joelho no chão Porque se você encostar o joelho no chão, você vai perder toda a sua mobilidade Imagina que o atacante está vindo cara a cara com você Você encosta o joelho no chão e daí ele corta pro lado Você não vai conseguir acompanhar o movimento dele Então a gente tem que ficar próximo ao chão, mas nunca encostado nele Uma coisa que vai definir que perna que você vai abaixar Se for a direita ou a esquerda É a perna dominante do jogador Se você viu que ele está vindo frontal e começou a cortar pra direita Você vai fechar com essa perna Se ele está vindo frontal e começou a mandar pra esquerda Você vai fechar com essa perna Sempre diminuindo o máximo o gol pro atacante A gente vai crescer em cima dele E vai diminuir assim as chances dele fazer gol Quando o chute não é frontal e vem pelas beiradas Nós temos que usar uma técnica diferente Em vez da gente fechar o meio A gente vai fechar o espaço do lado que ele está vindo Se ele está vindo pelo lado esquerdo A gente vai fechar essa parte Fechando isso e isso Se ele está vindo pelo outro lado Nós vamos fechar aqui Sempre diminuindo o espaço do atacante E aí Se inscreva. Então galera, esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, lembrando que esses tutoriais aí vai ajudar você a catar melhor no gol de futsal, porque nós goleiros, nós temos que fazer o máximo para evitar o gol do atacante. Então com essas pequenas dicas, esses pequenos exemplos, nós vamos diminuir as chances de levar o gol, que é isso que nós goleiros devemos. Então já manda esse tutorial para o seu amigo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos tutoriais. Beleza? Tamo junto, goleiro de capacete do YouTube, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho